Salve galera, Sales RJ gravando mais um super vídeo para o canal de Miremi Para tudo e presta atenção nesse vídeo que faltam 10 dias para o lançamento Depois você vai dizer que eu não expliquei porque esse aqui sobre tokenização é o mais importante Não tem como, nós vamos falar sobre a criptomoeda Dogma Um conteúdo que acabou de ser postado, vai ser definidor para o sucesso do jogo E ainda tem um detalhe importante que você vai saber No seu servidor você vai escolher monopolizar ou você vai escolher se juntar com as outras guildas para poder farmar mais Sabia que tudo isso tem a ver com essa criptomoeda Dogma? Como que você obtém? Como que você vai fazer para você poder ter participação no seu servidor ter mais boss menos boss? Confere esse vídeo comigo Deixa o likezão, se quiser vir jogar comigo, deixa aqui nos comentários Partiu, sem enrolação, bora lá conferir Antes de mais nada, aqui no canal do Youtube, aqueles que querem conhecer mais Observa a parte de short, vou trazer muita coisa de Mireme Observa lá no finalzinho, guias e novidades Já tem muito conteúdo aqui esperando por você Para quando começar dia 31, começar de forma enriquecedora sabendo de tudo do jogo Se você não tem uma plataforma para você poder negociar A Conhex está aqui na descrição também É a Exchange Global de Criptomoedas Onde você vai poder enviar, receber, negociar, fazer tudo com a sua UEMIX 3.0 Que é uma das moedas principais de governança da plataforma do jogo Mireme Vamos lá então para o vídeo oficial Foi postado agora, cara, vamos conferir juntos Sem enrolação, pessoal Olha só Dogma O jogo de Mireme será feito junto com os dragonianos Jogadores podem contribuir para o crescimento quantitativo de Mireme A tokenização no caso, né? E com isso, desfrutar do jogo Podendo produzir recursos E esses jogadores Haverão alguns que vão tomar decisões, medidas, extremas São os governantes Os governantes do jogo, tá? Cada servidor vai ter o seu governante, concorda comigo? Eles chamam de jogadores governantes E para esses jogadores governantes A dogma é a moeda de governança do Mireme Pensa assim, ela tem uma influência gigantesca em todos os recursos Pausa para você poder compreender Principal método de você obter a dogma vai ser através do staking divino Eu vou trazer vídeo para vocês fazendo staking Fica tranquilo Ativa o sininho que você vai ser o primeiro a saber do conteúdo, tá? Então vamos lá, vamos continuar aqui Aí ela vai falar que é uma recompensa, né? É a mesma situação do Hydra Observa ali na tela um exemplo do stake divino Já aparece o drone Já aparece a Hydra O total acumulado Vamos lá Preste atenção Aí a proporção da parcela Vai ser de acordo com o que você apostou Por que apostou, Salles? Esse termo de aposta é utilizado toda vez que você faz um staking Porque não tem como você pré-definir o seu resultado Mediante tanta volatilidade Mas a volatilidade, segundo a UMAID Ela vai ser controlada pelo que vocês vão ver aqui agora Observa O programa de tomada do dispositivo vai controlar o fornecimento de dogma pela comunidade através de blocos Ah, Salles, meu Deus do céu Isso é muito simples, é muito fácil, não tem problema nenhum Assim que lançar o conteúdo, eu vou fazer o staking para vocês verem Não tem problema nenhum Bloco é quando você separa determinada quantidade de investidores em determinado setor Esse setor é chamado de bloco E esse setor, ele tem um time, ele tem um prazo É o que ela vai explicar aqui agora Passando por um helving a cada 90 dias Observe isso aqui Que é o que eles vão estar corrigindo Esses valores, tá? Ali vai falar que vai ser um bloco reformulado por bloco Para poder fornecer a comunidade Ali tem um valorzinho de 0.125 Não sei o que representa nesse momento Mas quando a gente souber, quando a gente fizer A gente vai ter resposta, tá? E aí a ideia é alcançar o quê? Um crescimento estável Fornecido pela própria comunidade constantemente De acordo com um plano definido E não afetado por fatores externos Como quantidade de aço escuro, né? Que é o Dark Shield Então o que é que acontece? O crescimento tokenômico, econômico do Dogma Não vai ser afetado pela quantidade de Dark Shield Ela quis dizer isso provavelmente Porque haverão jogadores que vão mencionar Que tal criptomoeda pode ser afetada por bot Não vai ser afetada por bot Muito pelo contrário Essa criptomoeda só pode ser afetada pelos investidores E na verdade, quanto mais investidor Subentende-se um valor comercial mais interessante Vamos continuar aqui que não é só isso não Não é só isso Fica ligado no final que vocês vão ficar de queixo caído Olha só O programa de sonho aumentará ainda mais o valor do Dogma Segundo eles, tá? E vai ter queima contínua Essa queima vai acontecer da seguinte forma Preste atenção Não tem o Eifero O mercado O Eifero Então, o mercado Ali diz o seguinte Obtido de taxas de transação de troca de itens Então, quem acha que vai ser Não, mano Tem muita coisa vindo Então, isso já é uma forma de queima Natural Concorda comigo? Mas tem mais Olha só Fica ligado E outras fontes Ali vai mencionar um pouquinho Da parte de sumonar boss Olha essa doideira, irmão Isso eu não sabia Se você não sabia Conteúdo novo Já vale você deixar o likezão Tem a ver com o seu servidor Olha que doideira Vou dar play Pega a visão nisso aqui, galera Para o seu servidor Ou para realizar grandes eventos no jogo Como captura de vale PVP Castelo e muito mais Adivinha o que você precisa Adivinha? Dogma Itens como esses Aumentarão gradualmente A medida do jogo Se desenvolve Por exemplo For example A governança para convocação De chefe do campo E chefe mundial World Boss E World Camp Será realizada A cada sete dias Os jogadores governantes Poderão votar com dogma Pega essa visão A queima Da própria criptomoeda Para sumonar boss Não queimou criptomoeda Seu servidor Vai ter menos boss Não é que não vai ter boss Olha que não acabou Que doideira Pega a visão Isso são as condições de votação definida O número de dogmas Decidirão em quais servidores Os chefes serão Para, para, para Olha para a tela Serve 1, serve 8 E tu já observa Que haverá servidor Que vai estar em guerra Servidor que vai estar em guerra Provavelmente Terá menos boss Será que os caras Vão queimar dogma Servidor que está mais pacífico Subtente-se Que há uma certa harmonia E com isso Ambos Os líderes Governantes E por aí vai Vão inserir Mais dogma Para poder ter A cada sete dias Um quantitativo Maior de boss No seu servidor Que doideira Faça sua escolha Guerra Paz E meu irmão Olha o resto Eles serão convocados Quanto mais dogma For usado Maior será A classificação Do servidor Então É um rank Por servidor De aposta Tá bom Vamos lá Continuando aqui Tá escrito bem grande Ali na tela De acordo com o voto Vai ser sumonado ali Uma determinada quantidade E as recompensas Vão ser maiores Claro E os chefes Lançarão mais Reformulações De abordagem graduada Como neste exemplo Os jogadores Poderão expressar Suas intenções Por votar Ou não votar Pode escolher Ou você vai fazer Stake Ou você não vai fazer Stake Isso aí vai depender De cada servidor Entendeu A escolha é sua Como ela menciona Olha essa parte Que o Mifor O Mifor Cara É porque o conteúdo É tão parecido Mano Olha essa parte Que o E-mail Faz Exatamente assim Ei Eu prometi Vocês Vocês querem Dar a mãozinha E farmar mais item Pode dar a mãozinha Ah querem brigar Tá aí Vocês decidem Olha essa parte agora Que ela vai mencionar Justamente isso Vem aqui comigo Aqui pra tela Você escolherá Todos os jogadores Se vão se unir ou não Vamos lá Vamos ver o resto aqui Não vou antecipar nada não Sigam o caminho Da coexistência Ou Você terá Alguns grupos Selecionados De ditadores Com a maioria De quantidade De dogma Exercendo a sua Influência No seu servidor O que que você acha Quais as guildas Vocês acham Que já estão entrando No Mireme Vocês acham Que virão Ditadores Ou virão Amigos Pra dar a mão Um pro outro E poder todo mundo Farmar Eu tô doido Pra ver Esse dia Trinta e um Irmão Porque até lá Eu vou trazer Muito conteúdo E você tem que Dar uma olhada Aqui no canal Na playlist Se inscrever Seguir Porque é live Vídeo Todo dia De Mireme Vamos ver O final do vídeo Aqui E aí Participe Da governança Influencie O mundo De Mireme Com Os dogmas Ali Que vai ser Cara Vai ser A moeda Tipo assim Pega a visão Existem Duas circunstâncias Pra isso Ou essa moeda Vai ser Muito boa Porque vai ter Muita usabilidade Como você já viu Falou que é pra sumar Na voz É muita usabilidade Fora as taxas Do Warfare Legal E isso impacta No aumento Do valor Da moeda Dela Se tiver Muita gente Acreditando Jogando E fazendo Tudo isso De queima Claro que vai ter Ué Não tem como Você minerar Essa moeda Cara Dentro do jogo Bater em pedrinha E minerar Foi exatamente O que ela queria dizer Potencial tem Mas não dá pra dizer Se vai ser 100% Sucesso ou não Espero o jogo Lançar Não tome Suas medidas Esse vídeo Não é nenhuma Dica de investimento Aconselhamento financeiro Muito pelo contrário Eu trago a informação Pra vocês Em tempo real Pra que vocês Tenham tomada De decisão Legal Agora Eu vou estar trazendo Conteúdo exato Quando lançar Como que faz Pra participar De uma votação Com dogma Como que faz Um stake Da dogma Eu vou mostrar Pra vocês Quanto que Eu vou obter O não de recurso Quanto que Tudo vai estar Aqui no canal Tá curioso Então não se esquece De você ativar Se inscrever no sininho Porque é o que eu falei Pra vocês Se você observar Aqui É conteúdo De mireme Até o tal Imagina depois do lançamento Vai ter guia de classe Vai ter tudo 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 Beleza Obrigado pelo seu carinho Pelo seu apoio Não esquece de você deixar Aquele likezão Fui E aí Comenta aí Na verdade Comenta né O que você acha Dessa criptomoeda Tem boa queima Agora o que você acha Dos servidores Todo mundo juntinho Amiguinho A pancada Vai comer Vai ficar com mais boas Com menos boas Mano do céu Que doideira Tô adorando esse sistema Fui Tô adorando esse sistema Tô adorando esse sistema